E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma boa gira, tive no Insta Viu antes e depois de me tornar artista Pena que na semana passada me deu vista, ficou confuso quando me viu a bala na pista Dorma sem juízo, seu traje é prejuízo Douro o teu sorriso, é com ele que simpatice, ninguém te anda deixa Nada anda da bala, viagem tá marcada e o destino é Guatemala Paz é tua mala, fica só tranquila Se as folgas não baterem, ainda mais gente assimila, Paris ou Argentina Sevilha ou Curitiba, vamo na Holanda, vença o vídeo da Luzia Estras do Sinta já vi Mãe faz a olhar pra mim Liga pras amigas Diz Mas a noite é com o meu time E aí Não se vai Não se vai Não se vai Não se vai E aí Dá uma roça, nigga, ganda troça Compromissos nos bancos traseiros da carroça Deixo no corpo moça sem pôr o pé na poça Ela não vem com uma maquínica Só lá gosta E ela conta de mim, eu também tô afim Mas o fim só dois sabem, então me aproximo de ti Toda fresh tipo akdb Já puxei o kart x, comprar joias chiques Só pra compensar o quê? Ela matou na zona Vem a gente comer Banhamos uma gandação Depois a gente foda Enquanto ela eu tôro Jolinho dá o gosto Pergunta tá já onde Jolinho ando foda Gostas do Sinta já vi Mãe faz a olhar pra mim Liga pras amigas Diz que hoje a noite é como é o fim Ele não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Se inscreva no canal Obrigado.